Música 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 O Tchandarmas... O Tchandarmas... O Tchandarmas... O Tchandarmas... O que é isso? O que é isso? A fihão! Eu tive tudo tudo... É tudo a Pater Vasileio... A maioria das Panosão! Agora! Fiz! Vai uma boa. Vamos agora para não ficar. Ir o que é? Oh... a Menina E! Tietinho que disse, meu olhom! O que você quer dizer, meu alho! O que eu estou chegando? Acho que o meu rapaz é muito mais. Você está chegando agora, meu amigo. Aательно não pode ir para cima até o seu baixo. Uns poucos estão me achando. Sua a cara estar humilde. Estimando um bolo! Tchau! Está bom! Está bom! Estão velhos! E aí, cara! O cara do Isto. Como vocês estão se dando? Estávamos tudo. Não, não, não. Você está indo. Você está indo? Você está indo. Eu gostei. Obrigado por assistir. O que é isso? Obrigado.